Olá, bom início de noite de sexta-feira, você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Estima-se que quando os portugueses chegaram à América, havia entre 4 e 5 milhões de indígenas nessas terras brasileiras. Com a exploração, as batalhas e a infecção por doenças, entre outros, a população indígena diminuiu drasticamente ao longo dos séculos. Hoje, segundo dados do IBGE, existem cerca de 900 mil indígenas espalhados pelo país. Eles, que eram os donos da terra, hoje são menos de 1% da população total do Brasil. No dia dedicado a esses povos, o Cidadania fala sobre como inseri-los na nossa sociedade e as políticas públicas existentes. Para falar sobre esses assuntos, recebemos no programa de hoje o colaborador da Coordenação da FUNAI na região litoral sul, João Maurício Farias e também a estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de origem indígena, Lucila Maria Inácio Belfort. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530 e o que você pensa nos interessa muito. Então, participe pelo telefone ou pelo Twitter, arroba Cidadania TV. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite. Lucila, para começar um pouquinho, eu quero que você conte a sua história. Você esteve inserida em acampamentos, em aldeias indígenas, né? E hoje estuda Medicina na URGS. Por que a sua história, para a gente se situar? Tá, ok. A minha mãe é índia caingangue, né? O meu pai é não indígena, é maranhense. E eles se conheceram em uma aldeia aqui no Rio Grande do Sul porque, na época, eram funcionários federais. A minha mãe se chama Andila, né? Nivangshine. E, na época, ela se formou na primeira turma de professores bilíngues do Brasil. Língua portuguesca e gangue. Português caingangue. Então, assim, hoje tem mais de 50 anos, tal, ajudou a fazer, a traduzir dicionário, né? Caingangue português, a Bíblia. Participou, então, do primeiro projeto, terceiro grau indígena do país, da América Latina, na verdade, né? Que ocorreu em Barra do Garça. E eles deixaram esse legado porque, dessa união, surgiu, então, o fruto que, no caso, são cinco mulheres, né? São as cinco filhas dela. E como na etnia caingangue e dentro da população indígena, o homem, ele tem uma representatividade muito grande. É voz, é voto, é força física. E ela teve cinco filhas na busca de um homem, né? Então, o que eles deixaram pra gente foi estudo. Então, todas nós, as cinco são formadas, né? Eu já sou formada, sou enfermeira. Eu tive uma experiência muito grande com caingangues, né? Com guaranis, mas logo que eu me formei, eu não consegui emprego. Então, eu fui indicada pra trabalhar como enfermeira no Mato Grosso, na Ilha do Maranal, na verdade, no Tocantins, né? Então, eu fiquei seis anos. Só que eu trabalhava como enfermeira e faltava médico. Então, eu tive muitas experiências onde eu disse, meu Deus, né? Eu quero mais, eu tenho que buscar mais pra poder ajudar. Posso fazer mais, no caso, né? Sim, pra auxiliar o meu povo, independente de qual etnia fosse, né? Porque era Carajá e Itapirapé. E nisso eu desci, vim pro Rio Grande do Sul, trabalhei dois meses com os guaranis e viamão, né? Não conhecia, não tinha tido contato até então. E surgiu, então, a oportunidade de entrar na universidade através das cotas em 2008. Então, eu fui a primeira cotista indígena na medicina, né? E, na verdade, na universidade inteira, porque os cotistas entraram no segundo semestre. Então, eu peguei todos os pontos positivos e negativos, né? De uma universidade proporcionar, sabe? A entrada de indígenas, de afrodescendentes, né? E alunos provenientes de escolas públicas. Só que a sociedade universitária ainda não estava preparada. Então, eu sofri muito, mas eu acho que pelo fato da minha idade, experiência, já ter uma universidade, isso me ajudou a ficar. E saber que o fruto de tudo isso vai refletir nas comunidades indígenas. João, além das cotas que a Lucila acabou falando, quais outras políticas públicas implementadas hoje, que existem hoje, né? Que fazem esse papel de inserção dos indígenas na sociedade brasileira? Assim, primeiro, quando eu estava vendo ali da abertura inicial que você estava desabrindo no programa, primeiro, assim, fazer uma diferença nessa inserção, né? É uma inserção que ela, antes da Constituição de 88, havia uma postura e uma posição de assimilação da sociedade indígena à sociedade nacional, que os indígenas deixariam de ser indígenas, né? Com a Constituição de 88, há uma mudança na concepção brasileira da sociedade nacional em relação aos indígenas. E o processo de inserção é uma inserção respeitando a diferença indígena. Enquanto os caigangues quiserem continuar sendo caigangues, os guarani-guaranis, os guarani-caiová, os caiapó, o papel da sociedade nacional do Estado brasileiro é Estado-União, Estado-regional, no caso o Rio Grande do Sul, Estado-da-Federação e os municípios têm o dever de garantir os direitos da diferença indígena. Então, tem políticas que hoje a educação, o MEC cuida mais da educação, tem as políticas de cotas, que as universidades foram se abrindo por muita pressão. A gente estava conversando antes com a Lucila, a gente participou na Universidade Federal de movimento para que a Universidade Federal se abrisse às cotas indígenas, né? E isso foi uma vitória, tanto para indígenas como para negros. E aí, depois, é aprovada a lei que agora garante também para o uso da escola pública, né? Então, tem uma política de educação mais do MEC, em relação às universidades e aos estados, com a questão da educação escolar, que é papel dos estados, da federação. As secretarias de Estado têm os departamentos de educação indígena. Há um trabalho já, referência, aqui no Rio Grande do Sul, que está avançando bastante, né? Com a escolarização. E a escolarização, ela trabalha com a questão bilíngue, né? Tem que ter um professor que vai ensinar caigangue, ou guarani, para que a... Isso é lei. Isso é lei. E para que o Charrua, ou mesmo o Choclém, no caso, Santa Catarina, nossa regional do litoral sul, ela trabalha do litoral do Paraná, litoral do Rio Grande do Sul, o litoral do Paraná e todo o Rio Grande do Sul, com a população guarani, no interior de Santa Catarina, o povo choclém, que é do tronco G, que também é o mesmo tronco linguístico dos caigangues, né? Então, tem a política de educação, o MDA, a gente está precisando ainda avançar na construção da política de apoio ao étnossustentabilidade dos indígenas, ainda uma política que precisa ser construída, aperfeiçoada, que é poder financiar a produção agrícola ou de criação de pequenos animais dos indígenas. O Pronaf ainda não se adequa, porque o Pronaf, ele gera o que vale para a agricultura familiar, para os indígenas, ainda não é o melhor programa, porque ele gera um endividamento. E como a grande maioria ainda dos indígenas ainda não trabalha com a produção excedente para colocar no mercado, a geração de uma dívida ainda há uma lacuna a ser aperfeiçoada. E a FUNAI tem o papel de trabalhar muito com a questão do garantia dos direitos fundiários, direito à terra, território, né? Essa é uma questão muito importante na questão fundiária, né? Como é que é esse trabalho, na verdade, para a demarcação de áreas, como é que está sendo feito isso? Na verdade, assim, a Constituição de 88, ela foi extremamente avançada no sentido de, no artigo 231, de garantir o direito ao território e à territorialidade indígena, né? Ela significou um avanço no sentido que, se a FUNAI, através de estudos que são complexos, com antropólogos, historiadores, né? Arqueólogos, ambientalistas, se a FUNAI consegue comprovar a partir de um estudo que é demorado, que às vezes levava 4, 5 anos para fazer um estudo, aí depois o estudo vai, volta, até reformula, até passar em todas as instâncias, leva 10, às vezes 20 anos para demarcar uma terra, né? O que a FUNAI está fazendo, e a Constituição de 88 determinou isso, quando a FUNAI comprova que é uma terra tradicional, o título da propriedade é o título que ele fica nulo. É o Estado brasileiro reconhecendo que aquela população indígena estava naquela região antes da formação do Estado Nacional, antes da formação do Brasil. É um resgate, na verdade, da história, da trajetória do povo naquela região. E isso, assim, ao mesmo tempo que é avançado, ele gera situações de conflito, né? Que bom, restituir um território para uma comunidade indígena em alguns momentos vai afetar agricultores ou agricultores familiares ou agricultores do agronegócio. Bom, mas isso é um reconhecimento do Estado brasileiro. E a gente está, Constituição de 88, a gente já vai para 23 anos, né? 23 anos. 23 anos. E a FUNAI demorou até para, pelo menos aqui na região sul do Brasil, para trabalhar no sentido lá no Mato Grosso do Sul, aqui em Santa Catarina e no próprio Rio Grande do Sul, para fazer esse resgate dessa dívida, que não é uma dívida do governo federal, do Estado brasileiro como um todo. Do Estado brasileiro como um todo. E eu diria, sim, que é uma dívida da sociedade brasileira. E só para também não me alongar aqui, senão fica só eu falando. Mas, assim, no entendimento que eu tenho, as principais riquezas do Brasil não são os recursos naturais, que a gente tem em abundância de água para a produção de energia, para consumo, para industrialização, ou áreas para produção agrícola, mineração. A principal riqueza nacional é a diversidade étnica. O Brasil tem mais de 300 etnias no Brasil. São mais de 220 línguas diferentes. É isso que forma a cultura nacional que deve ser valorizada. E a Constituição reconheceu isso. O Brasil é um país multicultural, pluriétnico, e ela trouxe isso. E isso é uma Constituição bastante avançada. E, paradoxalmente, a gente tem sofrido ataques a todo tempo, no sentido de tirar esses direitos, tanto dos negros, das populações afrodescendentes, como dos indígenas. Lúcio, essa questão da pluriculturalidade aqui do Brasil, né? Entrando na faculdade, sofreu algum preconceito, algum tipo? Não só tu falaste que, para conseguir o emprego de enfermeira, foi difícil aqui no Sul, né? Teve que viajar. E na faculdade agora, existe essa política de inclusão, os jovens indígenas, os jovens negros, né? No caso de hoje, mas a questão dos indígenas que a gente trata. Eles entraram na faculdade, têm um acesso maior. Como é que é dentro da faculdade? Como é que é a relação com os colegas, a relação com os professores? Sim. Eu sofri de duas maneiras, no meu caso. Uma, porque eu não tenho as características físicas, né? O fenótipo de uma indígena, até a altura, a cor de pele e tudo. E no momento que eu me identifico como índio, eu também sofro. Eu continuo sofrendo, mesmo estando hoje no oitavo semestre e tal. Então, já tive problema com professores, já tive que realmente lutar e mostrar que eu sou capaz, como qualquer outro colega. Mas, assim, na universidade, na faculdade, como entra um a cada ano, a gente tenta lutar mesmo pelas nossas próprias forças e a gente recebe um determinado apoio de alguns professores. Mas a gente meio que se preserva, sabe? Se defende. Então, se um determinado professor, tu sabe quais são as características dele, que ele não apoia as cotas, aquela coisa toda. Já nem digo, né? Eu passo pela disciplina, eu faço a disciplina, eu tiro as notas realmente que eles exigem para passar. E, assim, ó... Não é nem questão de esconder, né? É questão de se preservar, exatamente, né? De se preservar. E isso vem, assim, desde que eu era criança. Tanto é que, quando nós morávamos na capital, em São Luís, no Aranhão, eu lembro muito bem que nós estudávamos em escolas particulares. A gente estudou uma época em escola particular. A minha mãe dizia que a gente não poderia dizer. Que nós éramos índias, descendentes de indígenas, justamente para não sofrer o preconceito na escola. Dizia assim, não, mas se estiver tendo um surto de piolho, as culpadas vão ser as índias. Então, era uma maneira de se proteger até que realmente a gente tivesse aquela identidade arraigada. Até porque a gente morava numa cidade, isso foi um exemplo. Então, foi uma das coisas que fez com que ela retornasse para a aldeia. Porque, assim, ó... Que nem foi dito, a identidade do índio, ela passa por uma coletividade. Ela passa pelo ter realmente o território, a terra, muito mais do que simplesmente água, animais. Então, assim, ó... Eu lembro que a minha família, ela ficou 10 anos acampada na BR, ali próximo de Ronda Alta, até realmente aquela terra ser identificada como terra indígena, né? Que hoje é a aldeia de Serrinha, né? Que pega, na verdade... Isso no norte do estado, né? No norte do estado. Alto Uruguai, né? Então, as pessoas olham e dizem, ah, mas ela é enfermeira, ela faz universidade, mas eu morava na aldeia, eu passei por, sabe, por discriminação, de pegar um ônibus e dizem, não, mas ela é filha de índio, ninguém senta perto dela, eles cheiram uma bergamota, a fumaça. Então, assim, por tudo isso, mesmo tendo a cor da pele mais clara, né? Então, eu sei o que é você vir de uma aldeia, você sofreu preconceito de colegas, de professores, né? E de uma certa forma se defender, porque, assim, o que eu quero? Eu quero me formar e trabalhar com a minha comunidade. Eu quero que todo esse conhecimento venha refletir nessa comunidade. Lucila e João Maurício, daqui a pouquinho, eu quero conversar mais sobre esse trabalho na comunidade, sobre essa questão social, né? Das aldeias, como é que a gente pode melhorar isso. Mas, hoje, sexta-feira, aqui no Cidadania, a gente fala sobre acessibilidade. E uma pesquisa acadêmica propõe melhorias no transporte público para pessoas cadeirantes. Vamos conferir na reportagem feita pela nossa colega Mariana Baierle. Davi Martins da Rosa, cadeirante há quatro anos, utiliza transporte público diariamente. Além do escasso número de ônibus adaptados, subir e descer dos veículos e acomodar-se de forma segura e confortável, ainda são dificuldades constantes. A maior dificuldade é a questão da rampa, né? A rampa, ela tem dois patamares, então, como você viste agora há pouco ali, a dificuldade para te entrar é bastante grande, por causa que tu tem quase que subir um degrau para te entrar ali, é muito índice. Então, não é sempre que o cobrador está disposto a te ajudar. Tem algumas, várias situações que eles não te dão a mínima. Chega até a dizer para ti que não tem compromisso nem contigo. Porque naquele ali não é a obrigação dele de estar fazendo aquilo ali. Então, o despreparo é muito grande. Em função da falta de estrutura adequada, algumas atividades de Davi tiveram de ser interrompidas. 90% das paradas não são acessíveis para cadeirante. E as calçadas, então, pior ainda. Hoje eu estudo, faço fisioterapia, faço musculação e jogo basquete. Então, até atualmente eu estou até um pouco parado com basquete. Esse ano até eu não comecei ainda, por conta do transtorno dos ônibus. Pela falta de acessibilidade, então, como eu dependo de ônibus, então, para mim, ainda não foi possível ir para o basquete até por conta dos horários dos ônibus que não batem. O que eu perdi foi o movimento das pernas, não foi a cabeça. Então, tem que correr atrás da máquina, a vida continua. A partir de uma pesquisa que envolveu 30 pessoas cadeirantes, este professor da Faculdade de Design da FEVALI, mestre em Inclusão Social e Acessibilidade, desenvolveu dispositivos para melhorar a ergonomia e a segurança no transporte público para cadeirantes. A área de design favorece o pensar na acessibilidade, o desenvolver dispositivos que, de uma forma ou de outra, possam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A gente verificou que os sistemas que foram criados no interno, dentro do ônibus, mais especificamente do guarda-corpo, ancoragem da cadeira e o dispositivo da pega lateral do ônibus, aí, dentro desses dispositivos, a gente começou a trabalhar mais, minuciosamente. Nos preocupamos com a questão dos materiais, os materiais adotados, então, existe toda uma preocupação para dar uma estabilidade maior. Hoje, o cadeirante tem contato direto com o aço, somente com uma tinta que dá um acabamento, então, a gente sabe que isso, em termos de estabilidade, não é tão interessante. O protótipo já foi patenteado, e a absorção dos novos mecanismos pelo mercado esbarra na legislação. A pesquisa constatou que as demandas dos usuários são diferentes das especificações indicadas na ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o que nós suspeitávamos no princípio da pesquisa, quando se propôs a fazer a pesquisa, ao longo desses anos que se trabalha com a questão do cadeirante no transporte, então, a gente verificou que, sim, que é necessário algumas adaptações, algumas revisões, isso também é um processo natural, em termos de Associação Brasileira de Normas. Existem essas revisões de tempos em tempos, então, talvez seria, sim, interessante que fosse feita essa revisão, e fosse adaptado questões que foram levantadas durante esse trabalho. 7% da população brasileira possui deficiência motora, segundo o censo do IBGE. É por isso que o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias na área da acessibilidade são fundamentais. O que a gente já vem há mais de uma década pensando as questões de inclusão e acessibilidade, de uma forma não só pensar a inclusão e a exclusão, porque quando você pensa em inclusão, automaticamente você pensa em exclusão, a partir da pesquisa básica, mas também a partir da pesquisa aplicada. O nosso programa, ele é interdisciplinar, a gente tem alunos desde o designer, que é o caso do Juan, as engenharias, a pedagogia, a psicologia, o direito, a administração. Então, é você pensar de uma forma conjunta a aplicação da inclusão e pensar o porquê de tanta exclusão. A ABNT informou que o processo de revisão da norma técnica ocorre, em média, a cada dois anos. A participação da sociedade e o encaminhamento de sugestões são bem-vindos. E o site da ABNT é o www.abnt.org.br. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. O dia de hoje, 19 de abril, é dedicado aos povos indígenas. Mas qual a realidade desses povos hoje? Para falar sobre o assunto, recebemos no Cidadania de hoje o colaborador da Coordenação da FUNAI na região litoral sul, João Maurício Farias e a estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de origem indígena, Lucila Maria Inácio Belfort. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar pelo telefone 3230 1530. Envie sua pergunta ou sua sugestão aqui para participar do nosso bate-papo. Nessa questão social que a gente falou um pouco no primeiro bloco, o município de Benjamim Constante do Sul, que fica lá no Alto Uruguai, no norte do estado, ele é uma área basicamente indígena, onde grande parte da população é descendente de índios, ou é indígena, na verdade. Só que é um município que tem o pior IDH aqui do Rio Grande do Sul. Como é que a gente pode trabalhar, Lucila, para melhorar esses níveis? Olha, eu acho assim, uma das principais coisas políticas que se pode utilizar dentro das comunidades começam com a educação. Dentro da educação indígena, ela é específica. Tudo que se trabalha com índio tem que ser específico. É um povo com uma etnia diferenciada, com uma língua diferenciada, com alimentação, com costumes, com uma cultura. E é preciso respeitar essa cultura. E é preciso respeitar. Então, todos esses programas têm que ter essa característica, especificidade. desde a educação, com escolas indígenas, onde a primeira língua que se fala é a língua materna, com professores bilíngues, professores capacitados, com um programa de saúde da família indígena, com agentes indígenas, com exemplos. Por exemplo, se tiver que trabalhar alguma coisa dentro das aldeias, é o alcoolismo. Então, assim, é um dos grandes problemas que isso é histórico, não vem de hoje. Então, é algo que a gente tem que realmente trabalhar durante muitos anos, que a gente vai ter reflexo lá na frente. Principalmente com jovens, adolescentes, e preparar as crianças. Nem todo o indígena está preparado para vir para uma universidade, sair da sua aldeia, largar a sua família, passar necessidade aqui, ser discriminado, ou encarecer a realidade que é totalmente diferente. O tempo lá é muito diferente. Então, assim, uma das coisas que se pode também se trabalhar é a questão de escolas técnicas, formar técnicos. Na própria região onde estão as aldeias. Isso, nas próprias... Hoje eu sei que já existem cotas para escolas técnicas. Então, é uma forma também de receber um determinado estudo, uma coisa assim, para que esse povo comece a andar com as suas próprias pernas. Porque, assim, tudo que se foi feito foi de uma forma paternalista. De repente, se tirou tudo, agora vai você sozinho, caminha sozinho. Inclusive, a nossa própria formação. Quando eu e outros parentes nos formamos, nós não tínhamos nenhum referencial. A gente teve que simplesmente correr atrás de tudo isso, abrir, sabe, novos caminhos, e dizer assim, olha, agora vocês que estão atrás, venham que a gente ajude. Os primeiros que acabam retomando isso e começando essa briga, né? João, e como é que a FUNAI e o governo podem contribuir para melhorar a questão social dessas aldeias também? Assim, na linha do que a Luciana está falando, a possibilidade de uma formação, de escolas técnicas federais, de fornecerem tecnologias, ou aprendizado em tecnologias da nossa cultura, os jovens também, os indígenas, estão abertos a isso. Então, está se avançando, existem programas aqui da própria Secretaria de Educação aqui do Estado e escolas técnicas federais que estão se abrindo para fornecerem vagas e as opções de formação para os jovens indígenas. Mas também tem uma outra questão que é assim, o baixo IDH em comunidade nessas regiões, ele não pode ser visto como um baixo IDH em relação a uma sociedade nacional. Ele não tem o parâmetro são comunidades com fragilidades sociais, econômicas, mas não dá para ser encarado exatamente como se a gente estivesse analisando uma comunidade nossa. Porque são comunidades que a sociedade nacional tem que respeitar o tempo das comunidades indígenas e irem incorporando tecnologias não indígenas. Porque não se trata de pessoas que não são produtores de agricultura intensiva e tem que se respeitar isso, né? Porque a FUNAI trabalhou e o SPI antes da FUNAI trabalhava para botar os indígenas para transformar em agricultores de produção intensiva como se fossem agricultores de origem italiana, polonesa, o alemã e não respeitou muito o tempo das comunidades indígenas. Existe ainda um comportamento ancestral de caçadores, coletores e também produtores de artesanato nas comunidades indígenas e isso precisa ser respeitado. É o que a gente mais vê na verdade na questão do artesanato naquilo da FUNAI. Então se a gente quer apoiar uma comunidade que ela tem autonomia e precisa de terra para eles poderem ter os roçados para poder criar os pequenos animais, precisa de mato para poder ter a matéria-prima do mato para poder pescar, para poder caçar. Isso é básico para que possam trabalhar com artesanato, para que possam trazer o artesanato do interior para vender na cidade, na grande cidade, como eles fazem ancestralmente. E hoje você já não encontra mais isso, porque normalmente, por exemplo, a terra indígena onde eu moro, ela foi retomada, então você não encontra mato. E ela foi retomada com produção de soja, claro. Quando você tem soja, como ele vai dar soja para as crianças? João Maurício, Lucila, nosso programa encerrou. Muito obrigado pela participação de vocês.